Estamos aqui na BR-135, aqui em São Domingos do Maranhão. Agora vamos diretamente para o estado do Perirão, onde está acontecendo lá o movimento. E na direção da moto é o nosso amigo Jorge. Lembra dessa rua aqui? Deputado de Rocha. Aqui é a rua? Deputado de Rocha. A rua Deputado de Rocha, conhecida como a rua da Pulunária. Para quem não conhece, aqui nesse muro aqui, onde morava a Pulunária Bandeira. O vento está muito. Estamos chegando aqui no estado do Perirão, onde está acontecendo aí um bagulho de... A festa do abacaxi. E agora São Domingos é conhecido como a capital do abacaxi. Seja bem-vindo. Olha a placa aí, esteja bem-vindo. Vamos com as barracas. Para hoje à noite. E aqui de hoje. Já está acontecendo aí. As barraquinhas aqui. Aqui é para entrar, para entrar. Para entrar. Para entrar até no fundo. Carro. E estamos dentro do estado do Perirão. E aqui já tem... Mas já tem muita coisa aqui. Já tem palco montado. Aumentação. É essa obra de aço aqui, que é abacaxi. Um abacaxi. Um abacaxi. Formato. Aproveitamos um boi aqui, para mais tarde da confusão. Esse é só da confusão. O palco. O palco. Tem dois palcos. Aqui, com certeza, é aquele palco grande aqui, que canta os cantores famosos. E aqui, é os pebras que vão cantar aqui. É os pebras como eu, dois, ó. aqui deve soltar o palco mais barraca aqui aqui para quem tirar tirar foto aqui todo mundo aqui tem um jornalista ali vamos encostar lá neles agradeço um abacaxi feito de abacaxi está descendo é o meu motorista é o meu motorista é o meu motorista aqui o pessoal da sebraia vai dar suporte maior eu vou me enfiar lá para dentro vamos lá sozinho essa porta vai ficar beleza conversando você está esperando você espera não é 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 nem não é é não é não é Obrigado. O que o pessoal está fazendo aqui é... O que o pessoal está fazendo aqui é... O que o pessoal está fazendo aqui é... Oi, aqui o secretário da Agricultura também vai falar para o meu canal... Você conhece o baú, Dr. Amaro? Pois, fale aí os seus comentários. Estamos aqui, terceiro festival, hoje, segundo dia, com palestras, com oficinas. Estamos esperando aí o público, os nossos produtores, os nossos agricultores, os nossos trabalhadores da cultura do abacaxi, para a gente enlotecer um pouco mais, transformar um conhecimento às nossas culturas. Vamos ter hoje aí concurso de poesia e outras atrações culturais voltadas aí para a questão da abacaxi cultura. Então, você que está aí nos ouvindo, você que está nos assistindo, venha, participe. Festa nossa. Festa nossa. E à noite, está aqui o outro, olha aqui o Isaac Jogia, né? Diga aí, você participando aqui também, como agricultor, né? É um prazer muito grande, uma festa bonita, uma festa linda. É um orgulho para nós, São Dominguenses, né? Festa do Cervistão, aqui na cidade, uma festa bonita como é essa. E homenagem ao agricultor, né? A homenagem a nós, agricultor, né, Salomé? O agricultor posto, o abacaxi aqui de São Dominguenses. Os empresários aqui falam, os empresários, e aí que outro empresário também, aqui. Dona Salomé! Bom dia! Dona Salomé! Tá me escutando mais, não? Ó, Dona Salomé! Olha aqui, ó, barraca da Salomé! Tá fazendo bom dia? Bom dia, Dona Salomé! Tudo bem? Tudo! Me fala dessa barraca, essa barraca aqui, Dona Salomé, a senhora faz o que com o abacaxi aqui? Hoje, especialmente, vocês sabem que eu trabalho com caipirinha, caipirosa, tudo, né? Mas hoje, no festival, eu tô fazendo só coquetel no abacaxi. Coquetel de abacaxi? Coquetel dentro do abacaxi. É? É, especialmente, só isso. Só isso, né? É. Graças a Deus, tô participando, né? Bom, né? É, porque é o melhor criando, inovando. O que eu posso fazer de melhor pra engrandecer nosso evento. E fica bom, né, Dona? Uhum. Tá bonito aqui e tá movimentado. Tá movimentado. Tá bom. Tá bom. Vamos andar mais, Jorge. Pressão, né? Pelo menos... Vamos andar mais. Obrigado, Senhor. É. Vamos lá no palco? Vamos lá no palco? Eu cheguei pra casa. Quer raqueir pra casa? Quer ver o palco? Tázinho. Aí é o... Saúde animal aqui. Um choque. Passei pular... Pô, depois fiz a sua voz. Ó meu garoto. Eu vi você lá no Paú. Aí você subiu... Subiu lá até com o Miguel de Arapa. E o Pedro, que virá pro... Por lá, o Nascimento. Aí eu vi você conhecer uma amiga. Tá ali, Pedro. Vim de frente, pai. Vim de frente aquela escola de sua cita, o Miguel ali. Vim de frente aquela escola, que você tá com o Miguel ali. Vim de frente aquela escola, que você tá com o Miguel ali. Vim de frente. Vim de frente. E aí 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 Outras coisas feitas do produto abacaxi E aí 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 É porque eu vi um rapaz aqui Aí eu gravo direitinho É que nós estamos quase ao vivo Quase ao vivo? Já ao vivo já É um baú da Otemar Baú da Otemar Não tá não mas eu já vou puxar daqui um pouco Olhando ali E aí O companheiro enganchou E aí É lá das viadas É Que eu colhi um amigo dele ali Ele não queria cortar o vinho não Queria deixar direto Na paio da noite Foi ontem até Quando eu acordei era quatro e meia E o pau ainda atorou Foi mais por causa do E aí 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 Tu vai explicar Tu vai explicar as coisas feitas com abacaxi Essas coisas né Já tô vindo ali um bocado de coisa montada Vamos lá Jorge Lá no palquinho Vai cantar Vai cantar o coco Vai cantar o coco Vai cantar o coco E aí E aí É o A Leora de Deus né É E aí 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 Abacaxi gigante aqui E aí 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 O homem de um sapato preto, o homem de um sapato branco, parece que não é uma java, é mais uma vez ai, vamos ver lá, aqui o palco, tem alguma banda para cá, a magaceira ontem aqui foi pesada, olha o tamanho desse palco ai, o palco aqui é grande, veja, onde será uma apresentação de o maior festival de São Domingos do Maranhão, a capital do abacaxi, pronto, bora lá, aqui tem uma barraca, tá, vamos embora? também passa, 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 passa Aplausos 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 estado pereirão vamos sair nesse momento aqui fora aí gente vamos ficando por aqui se inscreva aí no canal baú do altemais são domingo do maranhão tá tchau tchau